Semana passada a gente lançou aqui o comer premiado, o almoço premiado, onde você agora vai tirar um retrato, manda pra mim agora. Eu tenho mais uma feira pra eu levar a sexta-feira pra você. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai selecionar um retrato do comer, um retrato do almoço, manda pra mim, tá? 98832, manda aqui o retrato agora. Aí você diz seu nome, ô Erli, eu moro aqui na rua tal, né, pertinho, dá um ponto de referência, me diz onde é que você tá com seu nome, pra gente, ó, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai selecionar um retrato. Manda agora. Aí quando for sexta-feira, tem aquele processo e talvez eu chegue na sua casa com essa feira aqui. Sexta-feira, sexta-feira eu fui na casa de Ana Cristina, lá em Mangabeira 8. Olha aí, ó, como é que eu cheguei, olha. Olha aí, eu chego assim, ó, eu e o rei da feira, eu fui com a Milena e aí o quinta é completo, viu, ó. Ó, Júlio, eu quebrei a bandeja de ovo aí, Júlio. Eu fui gravar, quebrei a bandeja, dona, eu tive que arrumar outra bandeja de ovo. Eu quebrei nove ovos da bandeja, Júlio, aí, ó. Ana Cristina, quem sabe eu posso chegar na sua casa sexta-feira, hein? Já pensou? Eu vou levar material de limpeza, 25 litros de material de limpeza. Olha a Milena aí, ó, chega nós. Tamo junto, ó, aí, ó. Aí o povo fala...